Música 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 Dessas cumpras do seu caminho Me encadenciar sem anunciar Do teu rosto, do meu destinar E do teu olhar, se vou me encontrar A saudade traz o seu nome Esse adeus que deveria se calar Tanto espaço que consome Nossas poucas que não podem se engajar Se entre nós, somente nós Esse frio a passar Entre nós, somente a dor de te esperar De imaginar, de querer ficar Sem poder 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 ficar